Vamos lá, corrigir a prova? Vocês estão me ouvindo bem? Aham. Sim. Então vamos corrigir a prova. Eu só preciso achar aonde está a prova. A câmera da resenha está pra ver. Está frio, né, Mari? Está. Está, né? Aqui é mais frio que sua terra? Não, né? Não, a minha terra, na verdade, é São Paulo, a capital. Ah, é. Então aqui é mais frio que São Paulo. Sim. Vamos lá. Questão 1 aí, bem tranquila, né? Definição de retas coplanares, coincidentes, concorrentes, semirretas, segmento de reta. Todas vocês acertaram, que estão no mesmo plano, que coincidem uma sobre a outra, concorrentes, que cruzam, semirretas, um segue a outra, né? Um segmento de reta em relação ao outro. Então estava bem, estava bem comprido, tá bom? Legalzinho lá a definição de você. Aqui, ó, classifique os ângulos como agudo, reto ou bituso. Lembrando que agudo é menor que 90, reto é exatamente 90 e o bituso é acima de 90. Então esse aqui é agudo, esse aqui é reto. Ângulo raso é ângulo bituso, que vale 100 graus. 90 graus e 30 é um ângulo bituso, que é acima de 90. E 57 graus é um ângulo agudo. Então aqui, ó, no exercício 3, que vocês perderam um pouquinho. Observe os ângulos a seguir da figura abaixo. Quais são agudos, né? Então aqui, ó, o ângulo AOB, ó, AOB é agudo. O ângulo BOC é agudo, certo? Porque 100 para 30 dá 70 graus. O ângulo COD também é agudo, ó, que é de 30, 130, 110, vai dar 20 graus. O ângulo DOE também é agudo, mas também eu tenho aqui, ó, o ângulo de 160 aqui, ó, a 100 aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, EOC também é agudo. Ok? Tudo bem? Tá? Aí, ó, os ângulos obtusos. A, O, C, A, O, D, A, O, E. São ângulos obtusos. Mas também o ângulo B, ó, B, O, D, também é obtuso, porque aqui ele tá em 130 e aqui é 30. 130 menos 30 dá 100 graus, também é obtuso. E o ângulo, ó, B, O, E, também é obtuso. Tudo bem? Tudo bem. Entenderam aí? Sim. Tranquilo, né? Sim. Mas se vocês acertaram a maioria, não zeraram tudo, eu considerei uma boa parte da resposta. Determine os valores em graus das figuras abaixo. Então, ó, veja que o 150 e o X aqui, eles são suplementares. Então, o que que é um ângulo suplementar? É que o ângulo A mais o ângulo B, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, se é que eu tenho 150, o X, quanto falta pra 180? 30. 30 graus. E o ângulo Y aqui, ó, ele é OPV, opostos pelo vértice. Então, o Y é 150 graus. Ok? Ok. E o B aqui, mesma coisa, ó. 67, ó, mais X, tem que dar 180, porque eles são suplementares. Então, ó, 67 para 180, o X é 113. Beleza. E o Y aqui, ó, ele é OPV em relação ao 67. Então, 67 graus. Alguma dúvida? Não. E aqui, ó, na figura a seguir, né, sabe-se que o que mede, né, o ângulo AOB, né, AOB, esse ângulo aqui, ó, ele mede 40 graus. E o ângulo BOC, ó, que é esse aqui, mede 80. Quanto mede o ângulo AOC, ou seja, a soma deles, né, 80 mais 40, 120 graus. Beleza? Beleza. Então, vocês tiveram todas acima aí de sete na prova, notas ótimas aí, tá bom? É, eu vou estar subindo as notas bimestrais. Eu acho que eu não, eu acho que ninguém, tirando a Nicole, eu acho que ninguém ficou de, né, Tá bom? E aí